Nosso vídeo de hoje vai mostrar pra vocês como é que vocês podem remover o vocal de uma música sem instalar nenhum programa e totalmente gratuito. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você chegou agora aqui por esse vídeo, saiba que nós produzimos conteúdo sobre audiovisual, cultura e educação. Então fique à vontade aí pra navegar por todas as nossas playlists e se inteirar melhor de nosso conteúdo. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui um vídeo feito pra você. E se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento na linguagem audiovisual, nós vamos indicar aqui os nossos três livros. Esses livros vão te ajudar muito a aprofundar o seu conhecimento teórico e prático pra você poder produzir seus vídeos, sejam eles para conteúdos nas redes sociais ou projetos autorais. Os links desses três livros vão ficar aqui embaixo na descrição. Quero avisar pra vocês também que nós começamos uma série nova aqui no canal sobre escrita criativa. Serão 12 episódios onde nós vamos tratar todos os elementos principais pra você criar uma ótima narrativa, contar uma boa história. No decorrer dos episódios, nós vamos falar sobre criação de personagens, estruturas narrativas, técnicas pra estruturar melhor a sua história, seja ela pra uma peça de teatro, seja ela pra um roteiro audiovisual, pra um roteiro de conteúdo, conto, literatura e tudo mais. Gostaríamos de saber também o que vocês acham dessas séries e desses novos conteúdos aqui no canal. Marque nos comentários aí o que vocês estão achando e se vocês gostam desse tipo de conteúdo e também aproveite aí pra dizer o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Hoje nós vamos trazer uma ferramenta incrível pra vocês que eu imagino que vai ajudar muita gente aí. Várias pessoas sempre nos mandam mensagem perguntando como é que consegue remover a voz de uma música, seja no Avipad, no Audacity ou qualquer outro programa de edição de áudio. Nós verificamos no Avipad e ele tem esse recurso que é um plugin chamado Vocal, mas é um plugin pago e ele custa 34 dólares. Então nós procuramos aqui na internet uma opção gratuita e não é que nós encontramos aqui uma ferramenta incrível que usa a inteligência artificial pra tanto remover o vocal de uma música, como também, galera, pasmem, ele separa também todos os instrumentos musicais pra você isolar cada instrumento de uma música. É incrível, galera! Vamos parar de falar aqui e vamos direto pra ferramenta? Bom, pessoal, já estamos aqui na página do removedor vocal e isolamento. Esse daqui é o site, você não vai precisar instalar nada no seu computador. Ele é um site muito parecido com o ChatGPT porque ele usa a inteligência artificial. Então você pode fazer um cadastro gratuito aqui pra poder ter acesso ao site. Mas vamos lá, como é que funciona esse site aqui? Tem poucas ferramentas, tá? É tudo online, você não vai precisar instalar nada. A gente tem aqui a aba de removedor vocal, mudança de tom, ele pode cortar o áudio, juntar o áudio. Ele pode gravar a sua voz, então você pode gravar a sua voz aqui diretamente no site também e fazer o download depois da gravação. A gente vai mostrar alguns recursos aqui e também a função karaokê. Na função karaokê acontece o quê? Você separa o vocal da sua música, baixa o volume dela e grava a sua música em cima. E aí você vai fazer o download da trilha musical com a sua voz por cima. Beleza? Isso é muito legal. E aqui ele determina o tom e a batida da música, os beats por minuto. É muito legal, galera! Então vamos fazer funcionar aqui, ó. A gente tem aqui a função removedor vocal e o splitter. O splitter é a separação dos instrumentos. A gente vai ver logo em seguida. Vamos começar removendo o vocal de uma música aqui. Então vou clicar aqui em selecionar arquivo. Vai abrir a minha pasta aqui, ó. Eu já deixei duas músicas aqui para a gente ver como é que funciona. Vamos abrir. Ele vai carregar aqui para o site, ó. Já carregou. Ele está processando o áudio através de inteligência artificial e vai separar a trilha com os instrumentos da trilha com o vocal. Vocês vão ver aqui a qualidade dessa separação. Vocês estão vendo aqui que enquanto ele está fazendo o processamento da música, precisa deixar a página aberta, tá? E prontinho, tá aqui, ó. Ele já separou. Aqui nós temos a nossa música e aqui embaixo a nossa voz. Vamos ouvir a música aqui com a voz? Deixa eu deixar aqui em 100%. Vamos ouvir a música com a voz e depois a gente vai separando aqui, galera. Então vamos lá. Vamos remover a voz agora, ó. Vou diminuir totalmente a voz e vai seguida aqui, ó. Vamos colocar a voz de novo. Não é incrível, galera? Vocês percebem que ele mantém o fundo do vocal na música. Mas para quem quer remover, para de repente gravar a sua voz em cima, fica perfeito. Agora nós vamos inverter aqui e vamos deixar só o vocal para vocês verem. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui. Está muito alto. Vamos lá, então. Ó, aqui teoricamente é só o vocal da música. Vamos tirar o vocal, tirando o vocal e colocando os instrumentos. Voltando o vocal agora de novo. É sério, galera. Eu não achei que já estivesse nesse nível, não. Realmente a inteligência artificial está transformando o mundo do audiovisual. Os recursos e as ferramentas que estão vindo aí estão facilitando demais o nosso trabalho, galera. E aí, se isso for suficiente para você, se for só remover o vocal, está aqui, ó. Formato MP3. Se você clicar, você ainda escolhe o formato WAV ou MP3. O WAV é sempre melhor para você trabalhar, que vai ter uma qualidade mais alta. E o MP3 vai ser um arquivo menor. Beleza? Se for só isso que você quer fazer, você pode clicar aqui só em salvar, ó. E aqui, ó. Está aqui, ó. Salvar música ou salvar a voz. Ou salvar a música mais a voz. Se eu quiser só a música, eu seleciono aqui. E agora ele já fez o download só da música. Se eu quiser salvar separado só a voz, eu seleciono a voz. E agora também ele salvou só a voz. Olha só que interessante, galera. Mas beleza. Agora vamos ver as outras ferramentas que tem aqui. Essa de mudar o tom, ele pergunta se você tem certeza que quer terminar a edição. Aí você coloca sim. E agora ele já vai para a ferramenta aqui de mudar o tom e o ritmo da música. Não sei por que aqui ele já foi para espanhol, mas tudo bem. Vamos lá. Selecionar novamente aqui, ó. Prontinho. Ele já carregou a música aqui. Agora ele não está mais separando, porque a gente vai mexer no tom e no ritmo. Então a gente tem o tom aqui e tem a velocidade. Então vamos ver aqui, galera. Vou dar play e vamos brincar um pouquinho no tom e na velocidade aqui, ó. Vamos subir um pouquinho mais o tom. Se você quiser diminuir a semitonada da voz, quando você altera o tom, você clica aqui, ó. Sem semitons, tá? Então aí ele vai continuar aqui agora. E aqui, ó, ele já dá para você em quantas batidas por minuto tá. Ó, se você aumentar aqui, ó. Vamos lá. Ele está dando aqui quais são as batidas por minuto da música. Vamos ver como é que fica a velocidade agora, galera. Eu vou dar play aqui e vamos aumentar um pouquinho a velocidade, ó. Muito legal, né? Vamos diminuir aqui para ver como é que fica. A gente diminuiu aqui para 94 batidas. Vamos descer para 90. Muito legal, né, galera? Vamos ver o que mais tem aqui, ó. O cortador. Aí ele também vai perguntar se você quer terminar aquela edição. Vamos dizer que sim, que aquela a gente não precisa salvar. E agora a gente vai cortar o áudio. Vamos selecionar o nosso arquivo de novo aqui. Prontinho. Agora o que você vai fazer, ó. Como muito parecido com os aplicativos de edição de áudio, ó. Você vai só selecionar o trecho da música que você quer aqui, ó. Tá? E aí você vai pedir para cortar. Ó. Ele já cortou o trechinho que eu quero. Ah, quero cortar mais esse trecho aqui, ó. Então vamos deixar só isso. Cortar. Quando você corta, ele já exclui o restante. Beleza. Cortou aqui o seu vídeo. Salvar. Ele já vai salvar e já vai fazer o download. Ó. Ele já fez o download do trechinho que você cortou aqui. É muito simples de utilizar, galera. Juntar é a mesma coisa, né. Vamos selecionar aqui, ó. Juntar áudios. Vamos selecionar os dois aqui. Tá? E agora ele vai juntar os dois áudios. Eu tenho os dois aqui. Como é que funciona essa parte de juntar os áudios? Não quer dizer que ele vai fundir os dois. Ele vai colocar uma música na sequência da outra. Então se você quiser adicionar, fazer uma playlist de 10, 15, 20 músicas. Você vai adicionando as faixas aqui, ó. E vai colocando uma atrás da outra. Ó. Tá? Quero adicionar mais faixas aqui. Ó. Ele vai adicionando faixas diferentes. Quando você mandar salvar, ele vai salvar todas as músicas na sequência que você colocou aqui, uma atrás da outra. Beleza? E agora vamos para a ferramenta gravador, galera. Então vamos desabilitar aqui. E agora a gente já está aqui na área de trabalho de gravação de áudio. Aqui, ó. A gente está com o microfone já plugado aqui. É só apertar o REC aqui e gravar o seu áudio. Então vamos lá. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal, né? Utilizando o software gratuito de inteligência artificial. Você dá OK. Tá? E aí você já ouve aqui, ó. Agora ele já... Na hora que você dá o OK, né? Para a gravação, ele já aparece aqui as suas ferramentas para poder tratar esse áudio, ó. Então aqui você tem... Vamos ouvir só e ver como é que ficou. Vou dar o play aqui, ó. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal, né? Utilizando o software gratuito de inteligência artificial. Aqui, ó. A gente tem algumas opções aqui, ó. Tá? Voz de estúdio. Vamos escolher aqui, ó. Um estúdio maior. Vamos ver como é que... Qual vai ser a mudança aqui, ó. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal. Beleza. Vamos ver aqui o hall também. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal, né? Utilizando o software gratuito de inteligência artificial. Aqui também tem a parte... Ah, é. A parte do eco não está habilitado aqui. Provavelmente você tem que ser patrono para poder utilizar. Aqui tem uma qualidade do som aqui, ó. Expressivo, né? Ele já muda a equalização aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal. Vamos colocar aqui agora o brilhante, ó. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal, né? Utilizando o software gratuito. E o rock aqui, ó. Vamos ver como é que é essa equalização de rock aqui. Esse aqui é um teste de gravação do removedor vocal, né? Utilizando o software gratuito de inteligência artificial. Legal, né, galera? Aí, para salvar isso daqui, a mesma coisa. Clicou em salvar. Ele já vai baixar a gravação aqui. Então, não tem segredo nenhum, né, galera? Se a gente clicar agora aqui em karaokê, né? O que que a gente tem? Primeiro a gente vai selecionar a nossa música aqui, tá? Selecionamos a nossa música aqui. Na hora que começar a tocar a música, você pode gravar o seu áudio em cima. Então, vamos dar o play aqui, ó. Pressionar o botão para iniciar a gravação, ó. Ele começa a tocar a música. E aí, você vai gravando a sua voz em cima da música. Eu não sei cantar. Eu não tenho muito talento para cantar. Então, vamos ver como é que ficou a minha voz em cima da música. Vocês viram aí que eu não tenho muito talento para cantar. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a música e tenho aqui a gravação da minha voz. Então, vamos dar um play aqui e ver como é que ficou essa coisa feia aqui. Vamos ver. Ele começa a tocar a música. E aí, você vai gravando a sua voz em cima da música. Eu não sei cantar. Eu não tenho muito talento. Bom, vocês viram que ele já fica em cima, né? Não vamos dar muita corda, não, porque já está esquisito demais aqui. E aqui, galera, quando você está cantando em cima da música, você tem a opção aqui, ó, de sincronizar ainda. Se a sua voz estiver um pouquinho atrasada, um pouquinho adiantada, você consegue corrigir o sincronismo. Aqui, você consegue dosar o volume da sua voz, ó, e o volume da música. Vamos baixar aqui, ó. Eu não sei cantar. Eu não tenho muito talento para cantar. Então, e aí você pode controlar aqui o nível da voz e o nível da música e também ajustar se você quer mais para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, isso é muito incrível. O reverberador aqui, ó, com as opções estúdio para a sua voz e agora, e a equalização como a gente viu aqui na ferramenta anterior. Beleza? E aí, é só... Terminou os ajustes aqui, clica em salvar e ele já vai fazer o download do seu karaokê já com a sua voz. E aí, a gente tem a última ferramenta aqui, ó, que é determinar a batida e o BPM da música. Então, vamos selecionar novamente a música aqui, ó. Qual é o tom? Olha aqui, ó, já... Ele está dando aqui como o B maior. Batidas por minuto. 116 batidas por minuto. E aqui, esse tempo aqui, eu não sei muito o que quer dizer. Talvez, frequência da batida e tudo mais. Vocês aí, que são da área da música, vão saber melhor aqui sobre essa ferramenta. Mas é muito legal porque ele já identifica isso para você. Então, você consegue aí, de repente, se uma música parece que está fora do ritmo, está fora do tom, você consegue confirmar através dessa ferramenta aqui. Beleza? Já revimos aqui todas as ferramentas de remoção de voz. Agora, a gente vai aqui, ó, para isolar os instrumentos, galera. Olha só que incrível isso daqui. Aqui também é muito simples. A gente vai selecionar um arquivo aqui, ó. Eu vou agora importar essa outra música aqui. Olha aí, galera. Está vendo, ó? Como a gente já usou várias vezes a ferramenta aqui, ele já está dizendo que o IP já tem várias tentativas aqui e pede para tentar mais tarde. A gente só detectou um probleminha aqui, galera. Muito parecido com o chat GPT aí, né, que utiliza a inteligência artificial. E o interesse dessas empresas, no fundo, é sempre monetizar, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, a parte de doação. A gente percebeu o seguinte, se você usar muito durante o dia, vai chegar uma hora que ele vai travar, identificar o seu IP, vai travar. Aí ele vai parar de funcionar por um tempo, até voltar a liberar para você usar de novo. Então, você não consegue, por exemplo, remover a voz de várias músicas aí durante o dia. Vai chegar uma hora que ele vai parar de funcionar, porque o interesse dos desenvolvedores é também um retorno financeiro, porque custa muito manter um site como esse. Se você vier aqui na parte de doar, galera, aqui, ó, esse daqui é o desenvolvedor, o Melnick Dimitri. Aqui, para manter esse servidor funcionando, custa, em média, 1.500 dólares. Então, é por isso que o site precisa de doações. Se você quiser se tornar um patrono, né, tem aqui, ó, crie um patrono, um, um... Crie uma doação de patrono. Então, é, você faz uma assinatura, doa um valor mensal aí. Aqui, aparentemente, não diz quais os valores que você tem que doar. Doando o valor mensal, aí você vai ter todos os recursos do site funcionando quantas vezes você quiser. É a mesma coisa do chat GPT. Pagou, você tem todas as ferramentas o tempo todo. Mas saiba você que, assim, se você for fazer isso de vez em quando, remover a voz de uma música ou outra, então vale a pena fazer um cadastro gratuito e deixar esse site no seu favoritos aí. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no dia seguinte. Ontem, de tanto a gente usar os recursos do site aqui para produzir o tutorial, o site bloqueou o nosso IP e a gente não conseguiu mais acesso. E ele disse claramente embaixo, lá vocês viram a mensagem, em virtude de ter tido muito acesso de IP, então, justamente para incentivar você a se tornar um patrono. Mas vamos lá. Então, aqui a gente já abriu, né, o Splitter. E agora, o que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos importar uma música aqui e vamos separar os instrumentos dessa música. Então, a gente vem aqui, ó, e selecionar arquivo. Aí, a gente vai selecionar uma música pré-estabelecida aqui. Ele já está carregando aqui para o site. E vai começar o processamento. Ó, o processamento de áudio para poder separar os instrumentos desse arquivo de música. Agora, ele já está carregando aqui a música. Vamos ver já com os arquivos todos separados. Olha só aí, galera. A gente já tem aqui, ó, os instrumentos separados. Inclusive, essa música, como ela não tem voz, ó, pode ver que a faixa vocal aqui, ela está zerada, não tem nada aqui. Então, vamos ouvir aqui e começar a perceber os instrumentos separadamente, ó. Agora, nós vamos tirar a bateria, ó. Olha só que legal. Só o baixo, os graves e os agudos aqui da música. Vamos tirar os graves. Olha isso. É incrível, galera. Tirando o agudo, agora a gente pode colocar só os graves, ó. Vamos poder tirar o grave também, deixar só a bateria. Olha isso. Isso é incrível para você que é músico aí e está querendo tirar músicas novas aí nos instrumentos. Então, você consegue carregar a música que você quer tirar aqui, eliminar os outros instrumentos e verificar só o instrumento que você quer treinar. Ou então, você pode tirar o instrumento que você toca, deixar só os outros instrumentos e aí você fazer a gravação do seu próprio instrumento em cima da faixa. Como é feito aqui no karaokê. Se você colocar a função karaokê, você pode gravar você tocando o instrumento em cima de uma música já existente, somente substituindo o instrumento original pelo seu. Olha só que incrível, galera. Já foi feito o trampo aqui, né, de separação. A gente pode deixar... A gente pode deixar os três habilitados aqui na hora de salvar, galera. Olha isso, ó. Você escolhe também, ó. Se você quer salvar a música, a voz ou se você quer salvar os graves, ó. Você baixa aqui, você salva só os graves. Se você quiser salvar só a bateria, mesma coisa. Ele vai deixar tudo separado. Aqui é se você quiser salvar o mix, mas isso a música já é mixada, né. Já tem os instrumentos todos mixados. E aqui em cima é se você quiser salvar só essa parte musical aqui, sem os graves e a bateria. Você clicou aqui, ele vai salvar somente essa parte de cima. Então é isso, galera. Com isso, a gente encerra esse tutorial aqui sobre o removedor vocal e o isolamento de instrumentos aqui, feitos através da inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, retribua dando um like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!